Música O MT Sesc TV começa agora! No programa de hoje tem receitas, informações sobre plantas comestíveis e dicas para cuidar bem da sua higiene bucal. Viu só como o MT Sesc TV é um programa completo, cheio de dicas e informações importantes para você e sua família? Sem mais delongas, vamos para uma receita deliciosa! Hoje a gastrônoma Simone Amorim vai te ensinar a preparar um pão de leite igual aqueles que a gente come na casa de vó. Bom, o Sabores do Sesc vai começar! Música Olá, bem-vindos ao Sabores do Sesc. Hoje eu vim trazer uma receita para vocês de pão de leite. Para o primeiro passo nós vamos fazer uma esponja. Nós vamos utilizar três colheres de sopa de farinha de trigo. Duas colheres de fermento biológico. E meia xícara de água. Eu estou ativando esse fermento. Ele vai ajudar a desenvolver o glúten. Seu pão vai ficar mais macio. E também você não vai correr o risco do seu fermento estar estragado e você perder toda a sua massa de pão. Ele vai crescer. Misturou? Pronto. Vai crescer. E a gente espera uns 20 minutinhos. Ele cresceu e a gente já começa a preparar a nossa massa. Essa esponja, a base dela é trigo, água e o fermento biológico. Por quê? Esse fermento biológico, ele é vivo. E aí você precisa ativar ele, ele precisa de carboidrato, ele precisa de açúcares para poder desenvolver. Depois que a nossa esponja cresceu, eu acrescentei aqui meio quilo de farinha de trigo ou quatro xícaras bem cheias. Coloquei também meia colher de sal. Seis colheres de açúcar. Três colheres de leite em pó. Também coloquei um ovo e uma clara. A gema eu reservei para pincelar o pão após. Uma xícara de leite e mexi bem. Por fim, coloquei duas colheres de sopa de margarina. Depois de todos os ingredientes misturados, vamos colocar na bancada. É bom sempre ter um pouco de farinha de trigo perto para a gente polvilhar a bancada. E mão na massa, gente. Vamos sovar essa massa até ela ficar bem lisinha. Uns cinco minutos. Bom, depois de cinco minutos sovando a massa, esse é o ponto. Ela ficou lisinha e ficou maleável também. Agora nós vamos dividir ela em três partes. Vamos abrir a massa com o rolo. Se você não tiver rolo em casa, não tem problema. Você pode usar uma garrafa de vidro que você tiver em casa. Se também não tiver uma garrafa, você pode fazer isso aqui. Faz uma bolinha. Faz um risquinho aqui, um risquinho aqui. E deixa crescer que vai dar certo do mesmo jeito. Seu pão vai ficar bem bom. Agora vamos abrir a massa. Faz um risquinho aqui, um risquinho aqui, um risquinho aqui. Depois que a massa estiver aberta, vamos enrolar ela. É só fazer assim. Ajeita do ladinho. Essa parte aqui, você deixa para o lado de baixo quando você for colocar na forma. Assim. Não esquece de enfarinhar a sua bancada. E aí Não esquece de enfarinhar a sua bancada. E aí 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 Esse aqui é o nosso pão, ele já está pronto. Agora eu vou pincelar aquela gema de ovo que eu reservei. Vamos deixar a nossa massa descansar de uma hora a uma hora e meia, ou até dobrar de volume, depois é só assar. Bom pessoal, esse foi o resultado da nossa preparação de hoje. Um pãozinho de leite quentinho, espero que tenham gostado. Até o próximo programa, tchau tchau! Aposto que deu para sentir o cheirinho do pão quentinho aí de casa, né? Se você não conseguiu anotar ou deseja rever essa e outras receitas para preparar no final de semana em família, acesse as nossas redes sociais. No canal do YouTube, do Sesc Mato Grosso tem uma playlist com diversas receitas fáceis e saborosas como essa do pão de leite. E se você tem aí aquela receitinha especial, compartilha com a gente no Instagram do Sesc Mato Grosso. Vamos adorar reproduzi-la aqui no nosso programa. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que são pães? Sabia que existem muitas plantas comestíveis por aí e muitas delas se encontram na calçada da sua casa? Mas calma, não são todas. Hoje você vai conhecer um pouco sobre a Honora Pronobis, uma punk, planta comestível não condicional. Tem ainda receita de um suco refrescante, além de informações sobre os benefícios da planta. Confira agora no Dicas da Nutri. Olá, está começando mais um Dicas da Nutri. E a nossa dica de hoje, o nosso bate-papo de hoje, é sobre plantas comestíveis e os seus benefícios para a nossa saúde. Vocês devem estar se perguntando, será que existe alguma planta que pode ser comível? Sim, existe. E hoje eu vou falar um pouquinho de uma delas para vocês. Atualmente, temos uma queridinha planta comestível que está circulando e ganhando muito espaço nas preparações e nas mesas, principalmente dos vegetarianos e dos veganos. Porque pode ser substituída pela carne. Além de fonte de proteína, essa planta comestível, ela também é rica em diversas vitaminas e minerais, como zinco, magnésio, ferro, manganês, vitaminas como a vitamina C e também fibras. Ela pode agir no nosso organismo como uma excelente protetora das nossas células de defesa. Isso mesmo, o consumo dela diariamente ou quando inserida nas nossas alimentações, nas nossas preparações diárias, ela pode sim, ao longo prazo, trazer melhora da nossa imunidade. Então ela age como uma protetora das nossas células de defesa, melhorando a nossa imunidade e também prevenindo doenças como do coração, diabetes, hipertensão e colesterol alto. A planta que eu trago para vocês hoje é a Aora Pronobis, uma planta que é trepadeira e que foi conhecida e descoberta nas áreas de Minas Gerais. Ela vem, o seu nome vem do latim e em português significa orai por nós. A Aora Pronobis, por ser uma planta totalmente natural e livre de pesticidas e aditivos químicos, consegue concentrar na sua composição e na sua totalidade e integralidade todos os benefícios dos nutrientes citados que compõem. Sendo assim, essa planta, ela não é comercializada, mas pode ser encontrada em áreas de terrenos baldios, em áreas de mata e hoje já é encontrada também em viveiros, em algumas feiras de produtos orgânicos. Vocês devem estar se perguntando, tá, essa planta é comestível, mas como prepará-la em casa? Como colocar essa planta nas preparações do seu dia a dia? É simples, você pode usá-la em preparações salgadas ou doces e também pode ser consumida tanto nas massas como também nos recheios das preparações. Você também pode utilizar essa planta nutritiva e saudável nas suas preparações de bebidas, como chás e sucos. Então eu convido vocês agora para preparar comigo um nutritivo, rápido e delicioso suco com a Aora Pronobis. Vamos lá? Para preparar esse suco delicioso e nutritivo é muito fácil. Eu vou ensinar a receita agora mesmo para vocês. Vamos precisar de aproximadamente 10 folhinhas da planta, o suco de uma laranja espremida, de meio a um limão espremido e de um copo de água gelada, de aproximadamente 200 a 250 ml. Eu trouxe para vocês, mas é opcional, a hortelã. Eu particularmente gosto muito, porque traz refrescância a essa preparação. Agora vamos preparar, que eu estou morrendo de vontade de provar. E claro que para essa preparação precisamos de um fator principal, que é o liquidificador, onde nós vamos misturar todos esses ingredientes e transformar nesse delicioso suco. Vem comigo! Para preparar o suco, não temos uma ordem. Vou começar com a Aora Pronobis. Aora Pronobis. Agora nós vamos acrescentar a laranja espremida. É a fruta natural, tá? Não precisa adicionar açúcar. E agora o limão. Colocamos a água. E agora é só bater. E agora é só bater. Está pronto o nosso suco. Agora é só saborear. Uma dica muito importante é que o suco não seja coado, para que nós possamos aproveitar de forma integral todos os nutrientes contidos na Aora Pronobis. Agora é a nossa vez de provar. Como eu disse, é uma delícia. Delicioso, refrescante e nutritivo. O cuidado com a gente começa pela alimentação. E se você precisa de auxílio para descobrir as necessidades do seu corpo, agende uma consulta nutricional no Espaço Equilíbrio. Um espaço que o Sesc Mato Grosso preparou especialmente para você manter-se em equilíbrio com o seu corpo. O telefone está aí na tela. Vamos agora para o intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta. No programa de hoje você já conferiu uma receita deliciosa de pão de leite nos sabores do Sesc. Conheceu ainda a Punk, Aora Pronobis e uma receitinha de um suco refrescante no Dicas da Nutri. Agora é a hora do Informando Saúde e a Erika preparou algumas informações importantes sobre higiene bucal. Confira! Olá, eu sou a Erika, sou dentista. E hoje no Informando Saúde nós vamos falar sobre higiene bucal. A higiene bucal é uma das atitudes que você toma para promover a sua saúde bucal. Higiene bucal parece algo tão simples, tão fácil, mas muitos de nós fazem errado. E atualmente nós percebemos nos consultórios que a deficiência da sociedade em saber como se higieniza atrapalha até mesmo o tratamento odontológico. Hoje eu vou mostrar para vocês o seguinte, como fazer o cuidado e como deve ser feito, certo? A escovação, ela deve pegar as áreas dos dentes, todas, essa parte de fora que a gente considera como coroa. Como que nós fazemos? A gente orienta a técnica mais fácil, é a técnica de fazer bolinha. Fazendo essa bolinha de forma arredondada. Quando os seus dentes estão cerrados, ou seja, um tocando no outro, nós fazemos um movimento de bolinha que vai pegar a cerna da escova e vai entrar em contato com o dente. E dentro do sulco da gengiva. Você pode notar que o formato de nossa gengiva, ela é ondulada. Então, ela precisa ser higienizada junto com o movimento ondulado, que é o da bolinha. Fazendo esse movimento e virando certinho de todos os ângulos, certo? Após esse movimento, a gente pede para o paciente fazer o movimento de vai e vem. Que é o famoso trenzinho que a gente já aprendeu quando era pequeno. Mas, esse movimento de vai e vem, a gente pede para o paciente fazer em áreas que tem contato direto com o dente. Nessa área, com os dentes acirrados, a gente não pede para vocês fazerem desta maneira. Por quê? O formato da gengiva por ser ondulado, se você faz o movimento de vai e vem, você acaba fazendo algo que chama retração da gengiva. Quando a gengiva nossa, ela retrai, ela acaba expondo parte da raiz do dente. Por isso que muitos pacientes, eles têm sensibilidade dentinária e não sabem o porquê. Ah, eu não tenho cárie, eu não tenho isso, eu cuido bem, eu escovo cinco vezes no dia. E aí, quando senta na cadeira do dentista, nós observamos que teve uma retração da gengiva. O que aconteceu? Ela foi agredida, ela subiu. Quando ela sobe, acaba expondo parte da raiz do dente do paciente. A raiz, ela não tem esse preparo para conviver com temperaturas quentes, frias, ácidos. Portanto, a gente acaba fazendo com que o paciente se atente ao movimento da escovação. Feito essa escovação cuidadosa de bolinha, movimento de ondulação por fora, movimento de vai e vem. Nessas áreas nossas aqui dos dentes, que nós chamamos de áreas de trás, né? A gente pede para fazer o movimento de vassoura, que é passando assim. Na parte superior, inclina-se a escova nessa posição e faz o movimento de vassoura. Nessa parte inferior, a mesma coisa. A gente evita fazer desse jeitinho de lado, porque a escova, ela tem esse afunilamento aqui para isso. Para esses cantinhos da boca que precisam desse apoio, para não ficar, para entrar certinho no suco da gengiva e sair. E a língua? A língua, ela deve ser escovada também. Na língua, acumula-se uma placa que a gente chama de saburra lingual. A saburra lingual, ela deve ser higienizada, porque ela acumula fungos, bactérias, sujeira. Junto com isso, vem o mau hálito. Movimento de vassoura pode ser lateral ou pode ser frontal. Muitos pacientes nos questionam, perguntam, Nossa, eu escovo bem meus dentes, eu passo o fio dental corretamente, mas eu tenho um sinto mau hálito saindo. Acontece que pode ser deficiência na escovação da língua. É uma coisa que a gente acha que só tem que limpar quando ela está esbranquiçada. Quando ela já está esbranquiçada, formou a saburra lingual, ela já está com um acúmulo de sujeira já há um bom tempo. Ah, mas o meu filho, ele toma leite de tantas e tantas horas, ele tem essa formação. Em bebês que amamentam, é normal ter, mas em adultos, a gente pede esse cuidado maior. Se você está com uma placa visível sobre a língua e não está conseguindo remover ou está machucando na hora da remoção, procure um profissional odontológico, pois o diagnóstico pode ser outro. Geralmente, a frequência de higiene local, a clássica que nós sabemos, é de três vezes ao dia, né? Manhã, tarde e noite, depois do café, depois do almoço, antes de dormir. Essa ordem, a gente dá um clássico mesmo para os pacientes em geral. Mas se você quiser algo personalizado, entender como que é a sua rotina, pode procurar um profissional para ele te explicar. A gente considera a importância do porquê de manhã. Você passou um longo período sem escovar os dentes, que é o período que você dormiu. Nessa fase de sono, você acaba reduzindo o seu fluxo salivar. Dentro da sua saliva, contém flúor. Esse flúor, ele ajuda a prevenir doenças de cáries, sensibilidades. Se o flúor está rebaixado durante a noite, a gente pede para a hora que de manhã você acorde e faça a escovação de forma correta. Se você não gosta do gosto da pasta de dente durante o café da manhã, não tem problema. Faça a sua ingestão de café da manhã e depois você faz a sua higienização corretamente. Depois do almoço, também a gente considera um horário bom para você fazer a sua higienização. Geralmente, nosso almoço, ele é composto com muito carboidrato. O carboidrato favorece a progressão da cárie, né? E depois, antes de dormir, também outra escovação. Se você tem o costume de escovar logo após o almoço, logo após a refeição, nós consideramos adequado você esperar de torno de 20 minutos, pelo menos, para você escovar. Porque nesse momento, a sua boca está com muita acidez e não se sabe a força ou o modo como você está fazendo em casa, se está certo. Então, você pode acabar agredindo mais a estrutura do seu dente, pois a digestão dos alimentos já começa na boca. A nossa saviliva, ela fica mais ácida. A ácida já começa a decompor o alimento. E mais, a sua fricção nos dentes pode ajudar a descamar aquele esmalte, pode ajudar a prejudicar aquela região. Então, por isso, é comum a gente falar para vocês aguardarem de 20 a 30 minutos para iniciar a higiene bucal após a ingestão do alimento. A instrução vai de cada paciente. Creme dental, qual flúor usar, se usa sem flúor. Mas, em geral, nos adultos a gente aconselha creme dental com 1.400 ppm de flúor, que é uma quantia boa, pois o adulto já sabe, guspiu, o adulto já sabe expelir aquele flúor da boca. E, nas crianças, abaixo de 1.400, mas acima de 1.000 ppm de flúor. Em crianças, ah, eu tenho medo da minha filha engolir o flúor e tudo mais. Tem a quantia ideal para cada paciente. Então, vá ao dentista, busque essa orientação para que você tenha esse correto cuidado de higiene bucal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje e até mais! A missão do SESC Mato Grosso é levar mais qualidade de vida para as pessoas. Por isso, desenvolve estratégias para estar cada vez mais próximo de você e da sua família. Eu vou ficando por aqui e você vai conhecer agora um pouco sobre a história de dedicação a você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus